Música Ex-Consul Zeral, City em Austrália, Timor Mauberre, Luciano Valentim, queixa-ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação, Aldaziza Magno, e a Tribunal Distrital de Leite. Ex-Consul Zeral, City em Austrália, Luciano Valentim, queixa-ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação, Aldaziza Albertina Xavier Reis Magno, queixa-ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação, Aldaziza Magno, e a Tribunal Distrital de Leite. Relação ao estetamento BOSOK, o atual ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação, nebe-ha-teten, ba-público-catac, e a fulano-marsu-tinerin-rua-rua-nulores-in-ida. Governo de Luciano Menec, transfera ossã ba-conta bancária, consulado de Israel e a City em Austrália, ossã operacional, nebe-durante fulano-lima, la-halo-transferência-o-sedilha ba-City em Austrália. Tambane, Luciano Valentim considera declaração atual ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação, em capacidade técnica e política de diplomacia. A declaração do vosso que não é, senhora ministra Adalziza, Magno, Jatete, Katak, Ossan, Roussidil e Timor-Leste, Manda, Labeleto e Austrália, Tamba, Consul Geral Timor-Leste, altera, camuda, catroca ou na conta bancária, refere. A declaração do vosso que não é, Momós e Lolós, Tamba, senhora ministra Nebe, e incapacidade técnica, política e diplomacia, ralou a declaração do vosso que não é, Dalan, Lolós. Tamba, Estado Roto-Roto, nação Roto-Roto, não é, não é, conta bancária oficial, não é, Rai Lior, não é, diplomata, não é, direito com competência, não é, muda. E a fatiga nessa defesa do vosso ex-consulado geral Timor-Leste, Abbasid, na Austrália, Luciano Valentim, defensor público, Sérgio Quinta Seteten, que isso nem, rassura-estado, Tamba, Adalziza, Magno, assume-lhe o cargo público no dar ministro de negócios estrangeiros na cooperação. Sim, com certeza, porque, mas se rumba o problema aí da Nene, senhora ministra, Tamba, assuma-lhe o cargo público no dar ministro, ministra, então, processo de Nene, a Tama, contra o Estado. Mas nenhuma faz parte da responsabilidade da Nene, quando é, responsabilidade civil. Responsabilidade civil, Rai Lior, para a indemnização. Relaciono ao caso, os jornalistas de Nene tentam ato confirmar a parte da ministra de negócios estrangeiros na cooperação. Mais bela, bela foi o comentário, Tamba participa-lhe a cerimônia fúnebre ex-primeiro-ministro do Japão, Shinju Abe e a Japão. E largos mão, Tomás Soares, Tiamén. Tchau. Tchau.